Um dos mais importantes videogames da história, o Mega Drive chegou no ano de 88, trazendo uma poderosa tecnologia 16-bits. A proposta era entregar um arcade em casa, e isso o console conseguiu com maestria, naquele final da década de 80. Nesta primeira parte do documentário, vamos partir do ano de 86 até 1992, conhecendo as primeiras ideias da SEGA para o 16-bits, passando pelo seu lançamento, os primeiros jogos, a liderança do mercado na competição contra a Nintendo, a chegada do SEGA CD e muito mais detalhes, deixe que é facilmente o melhor videogame criado pela SEGA. Mas antes, alguns avisos rápidos. Se ao final deste vídeo você gostar do conteúdo assistido, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso vai nos ajudar a crescer na plataforma, apresentando o meu trabalho para mais pessoas. Eu sou o Ronald Ferreira, e seja bem-vindos ao Videogame Documentários. Gostaria de aprender outro idioma ou melhorar o seu inglês? Conheça a Play English, plataforma 100% online de curso de inglês. O site é simples de usar, e o diferencial da Play English, as aulas são voltadas para a temática de jogos, em atividades didáticas e dinâmicas. Dá uma conferida no site, o link vai estar fixado nos comentários. E utilizando o cupom exclusivo do canal, você ganha 35% de desconto. Não perca tempo e aprenda outra língua. Invista em você! O dia 15 de junho de 83, marcaria o momento histórico para os videogames. A Nintendo colocava no mercado japonês o Famicom. Logo depois ganharia o mundo com seu lançamento ocidental em 85. Revigorando o combalido mercado de jogos, que vinha de uma crise anos atrás. Foram vendidos milhões de consoles mundialmente. Reforçado pela chegada do fantástico Super Mario Bros. em 85. Uma nova era para os videogames tinha início. Percebendo o tamanho da abertura que a Nintendo abriu no varejo mundial com seus produtos, acessórios, jogos e a alta demanda pelo consumo desses produtos. Outras produtoras vislumbraram uma possibilidade de ingressar neste mercado em ascensão. O que se viu nos anos seguintes foram vários sistemas disponíveis. Trazendo cada um deles suas próprias funcionalidades e jogos específicos. Mas podemos dizer que poucas dessas empresas tiveram êxito nesta empreitada. A Nintendo criou um mercado em que era referência nesse segmento. Dominando praticamente sozinha uma fatia gigantesca da geração 8-bits. Mesmo com o controle absoluto da indústria pela Nintendo, uma empresa japonesa ousaria desafiar a toda poderosa Big N. Mas não uma qualquer. A SEGA era uma potência nos arcades. Tanto no Japão quanto na América. E naquele momento, produções para os arcades eram o máximo em termos gráficos que um jogo poderia chegar. Nenhum console igualaria a qualidade encontrada nessas produções. Foi pensando em aproveitar esta vantagem de hardware. Que a SEGA desenvolveu seu primeiro sistema doméstico. Um computador pessoal chamado SG-3000. Que era comum naquele período no Japão. Mas a diretoria da empresa descobriu os planos da Nintendo de criar um sistema totalmente voltado para jogos. Fazendo a SEGA mudar os seus planos seguintes. O primeiro sistema doméstico foi o SG-1000. Lançado apenas no Japão no dia 15 de julho de 83. No mesmo dia da chegada do Famicom da Nintendo. A proposta da SEGA era trazer a experiência dos arcades para o lar do jogador. Mas o que se viu foi o SG-1000 sofrendo com a falta de jogos. Já que a Nintendo mantinha um rígido acordo de exclusividade com as maiores desenvolvedoras do Japão. Mas isso não desanimou a SEGA. Que no ano seguinte lançaria o SG-1000.2. Com a mudança dos joysticks serem destacáveis. Mas novamente o SG-1000.2 esbarrou nos mesmos problemas. Agravada pela dura concorrência com o Famicom. Que naquela altura acumulava uma base instalada de milhões de usuários apenas no Japão. O sucesso avassalador do Famicom estava ainda mais forte em 85. Quando a SEGA investia em mais uma revisão de seu sistema 8-bits. O SEGA Mark III. Lançado em 20 de outubro de 85. Seu diferencial era um hardware mais robusto. E os inúmeros acessórios disponíveis. Como um adaptador para som FM. Obtendo uma melhora significativa no áudio de seus jogos. O console era compatível com toda a linha de jogos anteriores. Além de vir incluso com uma entrada para cartões. Desta vez. A SEGA trouxe um console mais poderoso que sua rival. Mas não teve jeito. O Famicom agregava uma biblioteca de jogos impressionantes. Grande base de usuários instalada. E diversos apetrechos que permitiam novas formas de jogar 8-bits. Tudo isso somado. Impediu o Mark III de deslanchar no Japão. A última tentativa da SEGA. De ao menos competir com o Famicom no Japão. Chegaria em 1987. Com o Master System. O sistema era praticamente o Mark III repaginado. Trazendo embutido o chip de som FM. Entrada para cartões. E compatibilidade com novos acessórios. Visando ampliar os seus negócios. A SEGA pensou alto. O Master System finalmente seria lançado no mercado americano. Dominado pela Nintendo. E como ocorreu no Japão. Se tornou um fracasso na América do Norte. Mas inesperadamente. O 8-bits foi um sucesso na Europa. E no Brasil. Onde até hoje. É muito querido e lembrado pelos jogadores brasileiros. Após quatro tentativas de ingressar no mercado japonês. Ter se tornado um fracasso. E nos Estados Unidos o Master System não decolar de jeito nenhum. A SEGA conseguiu a abertura em um importante mercado em específico. O Europeu. Onde obteve um enorme sucesso no continente quando chegou em 87. Animando a empresa no desenvolvimento de seu próximo produto. Valendo como menção especial. Foi o sucesso do Master System no Brasil. Onde liderou indiscutivelmente a geração 8-bits. O mercado brasileiro recebeu positivamente produtos SEGA no país. Chegando por aqui pelas mãos da lendária TechToy em 89. Com alguns anos de atraso. Mas isso permitiu o brasileiro a ter acesso a melhor linha de jogos disponíveis do aparelho. Contando com os acessórios Light Phaser. Óculos 3D. E reforçado por muitas promoções da TechToy. Como programas na TV. Campeonatos. Prêmios. E um clube exclusivo. O Master Club. Garantindo carteirinha. Jornal informativo. Dicas e descontos. Para todos os compradores do Master System. Época saudosa na indústria nacional de videogames. Em que tínhamos disponíveis diversos produtos das maiores produtoras de videogames da época. Era de se notar a vantagem gráfica dos jogos do Master System. Em relação ao que estava disponível no Famicom. Mas as políticas agressivas de contratos da Nintendo. Afastou as desenvolvedoras de uma parceria com a SEGA. Que se via praticamente sozinha na produção dos jogos. Em contrapartida a difícil batalha contra a Nintendo. Uma situação ocorria nos arcades da SEGA. E daria um novo ânimo à empresa no Japão. Para seus planos em um futuro sistema doméstico. Por volta de 85. A empresa fundou uma equipe interna. Intitulada SEGA M1. Especializada na concepção de títulos para suas placas de arcades. Esta divisão era chefiada pelo lendário desenvolvedor Yu Suzuki. Que utilizava as mais avançadas técnicas para impressionar os jogadores em seus jogos. Não apenas em software. Mas os gabinetes temáticos traziam sempre uma novidade. Atraindo os olhares curiosos dos jogadores. Esses títulos eram o que tinham de mais poderoso em jogos do tipo naquele período. Nada se comparava às maravilhas técnicas que o SEGA M1 estava desenvolvendo. E isto motivou a diretoria da SEGA do Japão. E o desejo do presidente da empresa na época. Hayao Nakayama. De reproduzir os avanços desses títulos em um sistema caseiro. Algo que foi difícil de conseguir utilizando o limitado Hadron e 2-bits. Já havia na indústria de componentes recursos suficientes para tentar esta missão. Foi então que o próximo projeto da SEGA começava a sair do papel. A proposta inicial vinda da alta cúpula da empresa. Era desenvolver um Hadron. Que trouxesse a experiência dos arcades SEGA para a casa do comprador. E seria muito importante esse sistema. Ser compatível com a biblioteca de jogos lançados. Para os antigos sistemas 8-bits. A tarefa foi dada ao engenheiro Masami Ishikawa. Funcionário da SEGA desde 79. Ele primeiramente trabalhou no departamento de arcades. Posteriormente se envolvendo no desenvolvimento dos consoles 8-bits da empresa. Então estava mais que gabaritado para esta nova etapa da carreira. O desenvolvimento do Hadron. Apelidado internamente de SEGA Mark V. Começou em meados de 86. Como estava familiarizado com as placas de arcades. Masami Ishikawa esperava que o console tivesse uma performance parecida. Com as últimas placas criadas pela SEGA. Que já utilizavam tecnologias 16-bits. A intenção era conseguir ao menos o básico do que era visto na placa System 16. A SEGA negociou o uso do chip Motorola 68000 de 16-bits. Esse chip foi bastante utilizado nos computadores da época. Os consoles domésticos estavam adotando o 68000 como seu processador central. Devido sua boa performance. O que iria garantir fidelidade nas conversões dos jogos de arcades para o Mark V. Além do chip ser barato de produzir. Reduzindo drasticamente os custos de produção do aparelho. Por aproximadamente um ano e meio. Masami Ishikawa trabalhou exaustivamente para dar vida ao projeto do novo console doméstico da SEGA. A dificuldade estava em montar uma arquitetura básica da System 16. Mas ao longo do processo. A equipe conseguiu contornar estas limitações. Entregando um hardware robusto. Eficiente. E que cumpriria o principal objetivo da empresa para o sistema. No ano de 88. A SEGA revelava o nome oficial de seu novo console. O Mega Drive. E apresentava seu projeto pela primeira vez na revista japonesa Bip. Em novembro daquele ano. Em uma entrevista conduzida por Hideki Sato. Funcionário da SEGA desde 71. Ele trabalhou na criação de todos os hardwares dos consoles de mesa da empresa. Em 88 para a imprensa. Hideki Sato demonstrava as funcionalidades. Melhorias. Design final. E tecnologias empregadas no Mega Drive. Que daria vantagem a SEGA na geração 16-bits que se iniciava. Como curiosidade. Na apresentação. É possível ver um periférico chamado Mega Drive Flop Disk Drive. Que seria acoplado na porta extra na lateral do console. A proposta da SEGA era utilizar disquetes de 3,5 polegadas. De até 1 megabit de armazenamento. Mas por algum motivo desconhecido. O acessório nunca foi lançado. Como dito anteriormente. O microprocessador principal do sistema. Foi o 68000 D16-bits. Encarregado de grande parte do processamento principal. Enquanto o processador de 8-bits. Zilog Z80. Atuava como auxiliar. O Z80. Ficava responsável por controlar os chips. De geração de som do Mega Drive. Por exemplo. Quando um jogo 16-bits estivesse rodando. Seria utilizado o Yamaha 2612 FM. O mesmo utilizado pela SEGA em seus arcades da placa System 16. Enquanto para os jogos retrocompatíveis do SG-1000 e Master System. O SN7-6489. Entraria em cena. Aliviando o 68000 nesta tarefa. Realizando o pedido feito pelo presidente da SEGA. Hayao Nakayama. Que foi a possibilidade da retrocompatibilidade com os consoles antigos. A equipe de desenvolvimento aproveitou o processador Zilog Z80. Que além de ter outras tarefas no hardware do Mega Drive. Teria a função de fazer rodar os jogos do Master System normalmente. Através do adaptador. Power Base Converter. Lançado em 89 pela SEGA. Vindo com botão de pause. E entrada para cartuchos e cartões do Master System. Funcionando também para conectar alguns acessórios do 8-bits. Talvez por este motivo da retrocompatibilidade. O chip gerador de vídeo do console. Foi um derivado do encontrado no Master System. Já que havia esse objetivo em mente desde o início. Conhecido como VDP. O chip era capaz de rolar a tela na horizontal ou vertical a qualquer momento. Exibir até 61 cores. E 80 sprites simultâneos na tela. Em uma paleta de até 512 cores diferentes. Na estratégia para o lançamento do Mega Drive. A SEGA definiu um prazo apertado. O objetivo era disponibilizar os 16-bits o mais rápido possível. Evitando que a Nintendo planejasse um hardware superior. E esse tempo largando na frente. Era esperado vender muitos consoles. Abrindo uma vantagem no mercado mundial. Talvez este tenha sido um problema. Pois o engenheiro do hardware. Masami Ishikawa. Tinha a intenção de incluir modos de rotação e escala de sprites. Mas havia esta questão. A placa do circuito estava ficando muito grande. Para apenas um chip principal suportar. Sendo necessário limitar o tamanho do circuito. Comprometendo inclusive. O número de cores simultâneas na tela. Isto foi uma perda sentida. Já que esses efeitos de hardware. E as cores mais vivas. Foi um dos principais diferenciais do Super Nintendo. Em relação ao Mega Drive. Se a SEGA tivesse mais tempo. Para pensar em um jeito de contornar essa situação. As comparações gráficas seriam menores nos anos seguintes. No dia 29 de outubro de 88. Chegaria o momento do público japonês conhecer o console. Que estreava a geração 16-bits. O Mega Drive estava disponível nas lojas de todo o país. E junto do sistema. A SEGA lançou apenas 4 títulos. Reforçando o diferencial do sistema. Nas conversões dos jogos de arcade. Sequência do sucesso dos arcades da SEGA. Criado por Yu Suzuki. Nesta versão. O jogo traz uma ação frenética em shooter. Por trilhos pseudo 3D. A jogabilidade é simples como num arcade. Os gráficos demonstram as capacidades iniciais. Que o Mega Drive poderia entregar. Chamando a atenção. Pela quantidade de efeitos e cores. Saltando a tela. Para um dos jogos iniciais. Space Harrier 2. Mostrava a direção que a SEGA tomaria nos primeiros anos do aparelho. Focando em produções estilo arcade. Novamente optando pela experiência dos fliperamas. A SEGA fez o porte de Super Thunder Blade. A bordo de um helicóptero. Podemos batalhar contra inimigos por terra, céu e ar. Sua jogabilidade segue o padrão shooter. Com algumas mudanças de visão durante a jornada. O Somatsu-kun é um título de plataforma baseado em um famoso anime na época. Que por si só é baseado em um mangá da década de 60. Publicado na revista semanal Weekly Shonen Sunday. A aventura segue o estilo padrão em 2D de plataforma. Os gráficos são bem coloridos e animados. A jogabilidade chama a atenção pela variedade de opções. Podemos utilizar um estilingue. Entrar em lojas para adquirir itens. Incluindo até mesmo um inventário. Enfrentar batalhas contra chefes. Entre outras possibilidades. Competente conversão do clássico dos arcades. Altered Beast impressionava pelos seus gráficos. Muito parecido com sua versão para a placa System 16. O áudio e trilha sonora chamavam a atenção. Principalmente pelos dizeres dublados no início do jogo. Esta é uma aventura estilo plataforma. Inspirada na mitologia grega. Nossa missão é resgatar a filha de Zeus. Rapitada por Hades. Onde podemos coletar alguns itens de força. Proporcionando até 4 incríveis transformações. Altered Beast certamente. Foi a estrela máxima desta primeira fornada de produções da SEGA. Era a potência de um hardware 16-bits. Usada com maestria naquele primeiro momento. No final do ano de 88. Após o seu lançamento. A SEGA conseguiu esgotar seu estoque inicial em apenas 2 dias. Totalizando 400 mil unidades vendidas em seu primeiro ano. O sistema 16-bits foi bem recebido pelos japoneses. E poderia ser melhor. Mas naquele ano de 88. Dois fatores influenciaram para frear as ambições da SEGA no mercado japonês. O primeiro empecilho encontrado. Foi o sucesso que o PC Engine estava obtendo. Disponível no Japão desde 87. O sistema produzido pela NEC. Inaugurou a quarta geração de consoles. E contava com uma sólida biblioteca de jogos. Dos mais variados gêneros. Incluindo muitos RPGs. Estilo adorado pelo público japonês. Com um ano de vantagem. O PC Engine vendeu 830 mil unidades no Japão em 88. Mantendo uma ótima base instalada de usuários. O que seria mantido nos anos seguintes no país. Ficando na frente do Mega Drive durante toda a geração 16-bits. Outro fator decisivo foi o lançamento arrebatador de Super Mario Bros. 3 para o Famicom. No dia 23 de outubro de 88. Uma semana antes da chegada do Mega Drive. O título da Nintendo certamente ofuscou o novo console da SEGA. Os japoneses estavam encantados com as maravilhas e inovações que a Nintendo conseguiu trazer para sua produção. Incluindo dezenas de fases variadas. Mundos incríveis. Novo estilo de jogabilidade e muito mais. Mario Bros. 3 certamente ajudou a impulsionar as vendas do Famicom por lá. Vendendo mais de um milhão e meio de sistemas em território japonês naquele ano de 88. Depois do lançamento, como podemos dizer, morno na terra do sol nascente. Enfrentando uma forte concorrência que no decorrer dos anos nunca seria superada pelo Mega Drive. A SEGA voltava seus esforços para sua estratégia desde o início. O mercado japonês não seria mais o foco. Nessa empreitada, a empresa mirava o ocidente. Que pelas projeções da SEGA, seria possível dominar este mercado. Principalmente o europeu. Onde já havia conquistado prestígio com seu Master System. Quando chegou para o Natal de 87 na Europa. Esse plano de expansão seria idealizado pelo co-fundador da SEGA. O americano David Rosen. Que naquele momento, atuava como presidente da SEGA da América. Sua missão era preparar o lançamento do Mega Drive. Ainda no ano de 89 nos Estados Unidos. O objetivo estava claro. Era o Mega Drive vender 1 milhão de unidades em seu primeiro ano. E garantir 50% de participação do mercado americano de 16 bits. Essas metas vieram diretamente do presidente da SEGA do Japão. Hayao Nakayama. Ele esperava criar uma base saudável de usuários. Trabalhando em cima desses números nos anos seguintes. Imediatamente, David Rosen iniciou as preparações para a chegada do Mega Drive ao mercado americano. O primeiro passo era registrar a marca. Onde descobriram que este nome já havia sido registrado por uma empresa de disco rígido. Mudando-o então para SEGA Genesis. Nome utilizado apenas na América do Norte. Após esse passo, David Rosen precisava de uma empresa que estivesse interessada em assumir a fabricação, distribuição e marketing do Mega Drive. A Tonka, que distribuiu Master System por lá, se negou a assumir o Mega Drive, não renovando o seu contrato. Mas a SEGA não se empenhou muito, já que a Tonka fez uma péssima distribuição do 8 bits na América. Quase um desconhecido frente ao NES da Nintendo. David Rosen participou de algumas reuniões. Mas nada foi decidido. As margens de lucro eram baixas, afastando as empresas. Até mesmo a Atari Corporation foi procurada pela SEGA da América. E quase foi a distribuidora oficial do 16 bits. Mas os valores foram determinantes para a recusa da Atari neste negócio. Preferindo focar recursos em seu computador pessoal, chamado Atari ST. Lançado em 1985, a companhia constantemente lançava novas versões. Encerrando o suporte ao PC em 1993. Acumulando pouco mais de 2 milhões de unidades vendidas mundialmente. Estava difícil encontrar uma parceira para distribuição. Então a SEGA resolveu assumir esta tarefa. Como as metas eram audaciosas, a empresa não mediu esforços. Alguns movimentos foram tomados. O primeiro deles foi o aporte de 10 milhões de dólares voltados para a campanha de marketing. Que no ano seguinte, estrearia uma das mais emblemáticas campanhas publicitárias dos videogames. Resultando em alavancar o Mega Drive frente ao público americano. Resolvidas as questões de logística e distribuição. Finalmente, no dia 14 de agosto de 89. O Mega Drive estava disponível para o público americano. O console chegou em um pacote, incluindo um controle e o jogo Altered Beast na faixa. Além dos jogos conhecidos do lançamento japonês. Super Thunder Blade e Space Harrier 2. Outros três títulos chegaram no mesmo dia do 16-bits. Thunder Force 2 é um incrível shimup com ótimos gráficos. O desafio era na medida. Apresentando itens para coletar, power-ups, trazendo uma jogabilidade diferente da costumeira em jogos do gênero. É possível controlar a nave em todas as direções. E em determinados momentos das fases, a visão muda para o clássico 2D lateral. Título de Baseball, um dos esportes mais amados pelos americanos, recria de forma satisfatória todas as emoções do esporte. Os gráficos apresentam detalhes nos sprites dos jogadores. E seus controles funcionam de forma acessível, sem complicações. A capa do jogo foi estampada pelo ex-jogador e treinador Tommy Lasorda, uma lenda do baseball. Tendência esta que a SEGA iria explorar bastante no Mega Drive. Há de utilizar a imagem de personalidades famosas no país. No Japão, este jogo saiu como Hokuto no Ken, baseado em um mangá e anime bastante conhecido no país. Para o lançamento na América, a SEGA decidiu mudar o enredo e personagens. Pela obra não ser conhecida no ocidente naqueles tempos. O jogo segue uma progressão lateral. Os gráficos são simples, a jogabilidade não traz tantas opções ao gênero. Sequência de um dos RPGs mais originais já criados, originado no Master System, Phantasy Star 2 chegava ao Mega Drive. Exibindo ótimos gráficos, trazendo um enredo inédito, nova perspectiva na visão durante as batalhas e na exploração dos calabouços. Se aproximando dos jogos do gênero que saíam naquele período. Honrando a fama de RPG difícil, a sequência não é moleza. Exigindo do jogador paciência e perseverança para superar os desafios. Quando foi distribuído no Brasil pela Tectoy, a empresa brasileira teve o cuidado de traduzir os textos para português. Um trabalho caprichado, dos tempos-auros da nossa querida Tectoy. Cumprindo a tarefa que tinha, que era a de lançar o Mega Drive, saiu de cena David Rosen e entrava Michael Katz, executivo veterano na indústria. Ele já havia atuado na Atari, como presidente da divisão de jogos da empresa, acumulando ampla experiência no mercado. Michael Katz tinha a função de presidir a SEGA da América, centrada em conquistar os objetivos do Mega Drive nos Estados Unidos. Assim que assumiu como presidente, Michael Katz iniciou uma proposta ousada. Pegar a imagem de personalidades esportistas americanos e estampá-las em seus jogos. Esta estratégia garantiu ao Mega Drive certa notoriedade nas prateleiras das lojas. Produtos que apenas os donos do console poderiam usufruir, ganhando em cheio a atenção dos fãs daqueles famosos. O ano de 89 seria ótimo para a biblioteca do console, que agregava títulos desenhados especificamente para o hardware 16-bits. Mesmo ainda sem contar com o apoio das principais produtoras japonesas, devido ao restrito contrato de exclusividade com a Nintendo, que as impedia de disponibilizar jogos na concorrência. A SEGA arregaçou as mangas, e produziu alguns dos mais emblemáticos títulos do 16-bits. Título de ação Estrelando o Ninja Joe Musashi, Rivenj of Shinobi, é a continuação direta da versão que surgiu nos arcades, desenvolvida para aproveitar as funcionalidades do 16-bits. Os gráficos são ótimos. O controle do personagem remete às técnicas clássicas ninjas, como lançar shurikens, salto duplo e os poderosos golpes ninjutsu, causando um grande dano aos oponentes. Podemos coletar itens que fortalecem nosso shuriken, os combates com inimigos são tensos, cada um com uma manha para derrotá-los. E a trilha sonora, um dos pontos mais positivos deste jogo, músicas enérgicas que mantêm o clima nas alturas do início ao fim. Sem dúvidas, uma das produções mais impressionantes da SEGA, naquela safra de jogos no início de vida do Mega Drive. O mascote da SEGA que marcou presença em vários títulos no Master System, faria sua primeira e única aparição no sistema 16-bits. Nesta colorida aventura de plataforma, Alex vai percorrer inúmeras fases variadas, trazendo os elementos característicos da série, como lojas para comprar itens, coleta de recursos, as famosas partidas de Jockey em Poe, além de encontrar caminhos alternativos criando uma jornada adversa. A produção é simpática. Sua dificuldade é típica dos jogos anteriores de Alex, uma bela experiência no Mega Drive. Produção original desenvolvida pela SEGA M2, especialista em criar jogos para os poderosos arcades da SEGA, este RPG de ação segue um esquema medieval, proporcionando uma jogabilidade diferente. Enquanto estivermos nos mapas, ou explorando calabouços, a visão será em primeira pessoa. Visitando as cidades, é a típica visão isométrica dos RPGs. E no momento das batalhas contra inimigos comuns, temos um campo de visão lateral, com livre movimentação. Durante os confrontos com os chefes, encaramos uma perspectiva lateral. Parece confuso, não é? Mas a execução desta curiosa mistura não é tão confusa. Esta obra criada por Yu Suzuki, traz bons gráficos, sprites detalhados, e uma história interessante. Conheça alguns dos principais lançamentos do Mega Drive, que saíram em 1989. e vou gravar tu para o r venues que ia configurar dechau. e vale a pena terminar de ganhar virtude. ninety-nine centímetros, se joining, esse financiamento overcrowánh, pode novos milagres, talvez não olheir apenas a partir de nada. Não temifenbros. Everywhereetera, Entrando no ano de 1990, superada as dificuldades de preparar o Mega Drive na América do Norte e com o console já estabelecido, a SEGA pôde respirar um pouco mais tranquila, se concentrando nos seus produtos futuros. No Japão, a companhia não conseguiu competir com o ímpeto do Famicom, agravada pela estreia da Nintendo na geração 16-bits, o Super Famicom chegou em novembro de 89, e a SEGA nunca conseguiria deixar o Mega Drive competitivo no acirrado mercado japonês, sendo superado pelo Super Famicom e o PC Engine, vindo em segundo. O console da SEGA amargaria o terceiro lugar no Japão, atrás com uma grande margem de unidades vendidas, em comparação aos seus rivais naquela geração. Essa situação desfavorável não seria a mesma do outro lado do planeta, porque a SEGA iria batalhar palmo a palmo com a Nintendo pela preferência do público, iniciando a maior disputa entre consoles rivais da história dos videogames. Naquele ano de 90, a SEGA estava se esforçando para melhorar sua linha de jogos, aumentando a oferta aos usuários. O maior problema era a restrição das produtoras com a Nintendo, dificultando acordos com outras desenvolvedoras, mas conforme o tempo foi passando, ambas companhias conseguiram burlar isso. Por exemplo, a Namco, uma das grandes parceiras da Big N desde os tempos do Famicom, estava insatisfeita com a Nintendo, que cortou seus privilégios na fabricação de seus cartuchos. Havia um seleto grupo de empresas que pagavam menos royalties à Nintendo por cartucho confeccionado, e a Namco deixava de integrar este time, voltando suas atenções aos 16-bits da SEGA, que recebeu ótimos títulos da gigante japonesa durante toda a sua vida útil. Estreando seu suporte no Mega Drive, a Namco colocaria nas prateleiras o Shimup Fallius. Divisão superior, a temática segue uma pegada da Grécia Antiga, montada em um imponente Pegasus, sobrevoando sobre sete estágios repleto de desafios. Temos duas opções de ataques principais, o disparado de projéteis com a espada comum e outro com a espada carregada, mais potente causando um dano maior, ainda podendo ser melhorada através de power-ups. Para uma primeira etapa da parceria com a SEGA, Fallius é um bom Shimup, se você for fã deste tipo de jogo. A SEGA receberia um reforço de peso para o panteão de parcerias na produção para o Mega Drive em 90. A Electronic Arts, empresa fundada em 82 e antes focada em jogos para computadores da época, começava a vislumbrar o mercado dos consoles caseiros. Mas esta história de como a Electronic Arts se aproximou da SEGA é uma junção de coragem, audácia e muita competência. O sucesso que o NES fazia no mercado americano era algo surreal. Trip Hawkins, presidente e fundador da Electronic Arts, desejava abrir esta nova possibilidade de investimento na produção de jogos para o 8-bits. O problema era as políticas protecionistas da Nintendo e o alto preço dos kits de desenvolvimento para o console. Hawkins se negava a pagar esta fortuna. Foi então que o Mega Drive foi lançado. Na cabeça de Trip Hawkins, a SEGA iria aceitar agradecida a sua parceria, já que um dos motivos do Master System não decolar por lá foi a falta de apoio das empresas terceirizadas. Qual foi a surpresa de Hawkins ao apresentar sua proposta à SEGA? Os japoneses recusaram a oferta, oferecendo inclusive uma política contratual parecida com a Nintendo. Mas Hawkins não desistiu. Rapidamente pensou em um plano. Os engenheiros da EA fizeram engenharia reversa no kit de desenvolvimento do Mega Drive, decidindo apresentar os resultados à SEGA no evento Winter 6 1990, onde a SEGA estaria presente, composta por uma comitiva vinda do Japão. A oportunidade surgiu na noite anterior ao evento. Trip Hawkins apresentou os resultados de seus engenheiros ao próprio presidente da SEGA do Japão, Hayao Nakayama, e o executivo foi além. Ele pediu que a SEGA aceitasse seus termos contratuais, ou a Electronic Arts ofereceria às desenvolvedoras seu kit mais barato, o que ocasionaria uma perda financeira monumental à SEGA. Sem alternativas e posto contra a parede, Hayao Nakayama aceitou o acordo. A Electronic Arts poderia produzir seus próprios cartuchos. Por isso, os jogos da companhia tinham um formato diferente do padrão da SEGA naquele período. Pagando menos royalties e produzindo quantos jogos quisesse anualmente. A atitude corajosa de Trip Hawkins não só garantia uma parceria perfeita no 16-bits, disponibilizando uma ótima linha de jogos variados, especialmente os jogos esportivos ao console. A Electronic Arts foi levada a uma das principais produtoras do mercado, se tornando uma das mais populares companhias da década de 90. Os primeiros títulos desta importante aliança saíram ainda em 90. Inaugurando o suporte, estava Sword of Sodan. De imediato, o jogo chama a atenção pelo tamanho dos sprites na tela, exibindo um nível de detalhes que não era comum nos jogos daquela época. O personagem utiliza uma espada como ataque principal, podendo dispor de poções diversas que fazem alguns efeitos como cura. Mas além da beleza gráfica, temos uma jogabilidade lenta, travada e que incomoda ser jogada por muito tempo, transformando Sword of Sodan naqueles jogos Ame ou Odeie. Um dos esportes mais amados pelos americanos, teria uma interação que nos anos seguintes se tornaria referência em produções de futebol americano. John Madden Football estampava o famoso treinador e comentarista John Madden, conhecido nas transmissões esportivas nos Estados Unidos. Esta produção traz um realismo acentuado em relação a outros jogos concorrentes. Os gráficos são bonitos e coloridos. A EA manteve um foco maior na simulação, onde temos várias opções táticas e possibilidade de ensaiar jogadas. O único ponto negativo não tem a licença da NFL. Portanto, jogadores e times são todos fictícios. A produção de artes marciais Budokan tem como principal objetivo recriar com fidelidade as competições de estilos em pé, como Karate, Kendo e também nas técnicas utilizando o bastão Bo e a luta com nanchakus. Cada estilo é composto por uma gama variada de golpes. Podemos treinar nosso lutador antes de cada combate, aprendendo as técnicas que vamos utilizar. Budokan é um jogo agradável de se jogar. Dá para perceber uma profundidade nos cenários recriando satisfatoriamente as arenas de luta, com o público ao fundo, grito da torcida e tudo mais. Se você procura um jogo simulando artes marciais no Mega Drive, Budokan pode te divertir por bastante tempo à frente da TV. Em 1990, estava na hora da SEGA liberar os resultados do investimento alto na publicidade, visando aumentar o alcance da marca na América. Em setembro daquele ano, começaria a ser veiculado os comerciais com o slogan Genesis Does What Nintendon't, que inundavam as TVs americanas e revistas impressas na época. O objetivo das propagandas era desmoralizar a Nintendo, em comerciais agressivos, fazendo o telespectador comparar os dois consoles. A Nintendo era para crianças, com jogos infantis e alegres. Enquanto o Mega Drive era a casa dos jogos radicais, dos jogadores maduros, o público-alvo girava entre 12 a 18 anos. Se você era jovem em 90, era um Mega Drive que deveria escolher. Toda esta fase das bem-sucedidas campanhas de marketing da SEGA da América foram coordenadas por All Nielsen. Ele ingressou na SEGA em 89, atuando como diretor de marketing na empresa. Nos anos seguintes, Nielsen direcionou as conhecidas propagandas, Genesis Does What Nintendon't, Welcome to the Next Level, e a campanha criada para o lançamento de Sonic 2, o Sonic Tuesday. All Nielsen acabou deixando a SEGA em 1993. A campanha Genesis Does foi um grande sucesso. Alguns jogos foram atrelados ao slogan, o que reforçava ainda mais como foi bem-sucedido esta iniciativa da SEGA da América. Seguindo a proposta definida por Michael Katz, logo após assumir a presidência da SEGA da América, de utilizar a imagem de personalidades em seus jogos, os primeiros títulos desta etapa começariam a sair em 90. Boxeador responsável por quebrar a marca de 3 anos de invencibilidade do lendário Mike Tyson em seu auge. Considerado o maior boxeador do planeta naquele período, James Buster Douglas figurou entre os que estamparam um título da SEGA nos Estados Unidos. O jogo segue o estilo lateral, trazendo opção para apenas um jogador, onde podemos competir até chegar ao cinturão dos pesos pesados. A jogabilidade é simples. Mas, alternando combinações dos botões, podemos definir os golpes, sempre tomando cuidado com a defesa, importante para ficar de pé a cada golpe do adversário. Os sprites dos personagens são grandes e detalhados. A velocidade também é agradável. No geral, você vai se impressionar com essa interação da nobre arte no Mega Drive. Em mais uma opção aos fãs de futebol americano, a SEGA trazia John Montana Football, com a assinatura do jogador, que era a estrela do time San Francisco Four Niners, da NFL. O presidente da SEGA da América, Michael Katz, pagou 1 milhão e 700 mil dólares para ter a imagem do quarterback atrelado à produção. E nesta empreitada, a jogabilidade segue um jeito mais simplificado de jogo, focando na diversão. Durante as partidas, Joe Montana dá algumas dicas de como proceder, dicas para ganhar partidas, entre outras. Foi um importante passo para a SEGA conquistar terreno no mercado americano. Certamente, Joe Montana Football foi um dos destaques da agressiva campanha Genesis 2. Na pegada de simulação de esportes mais populares, a SEGA trazia Pat Riley Basketball, estrelando o treinador dos Lakers, Pat Riley, na capa do jogo. O jogo é bonito, a jogabilidade funciona de forma fluida, e as ilustrações dos lances no garrafão impressionam, dando um toque extra à experiência. Apenas os times e jogadores são fictícios, mas nada que comprometa as disputas neste belo jogo de basquete. Inspirada no filme estrelando o astro do pop Michael Jackson, lançado em 1988, que comemorava os 30 anos de carreira do artista, a SEGA produziu uma aventura exclusiva para o Mega Drive, Moonwalker, seguindo o padrão dos jogos de plataforma em 2D. A jogabilidade agrega os movimentos característicos nas danças de Jackson, seguindo pelas fases, resgatando as crianças e coletando alguns itens pelo caminho. Os gráficos seguram a onda. Os cenários são baseados nas localidades vistas no filme, trazendo alguma variação, como um Mac usado por Michael Jackson. Nesta produção, o chip de som do console foi usado com maestria. É possível perceber claramente as famosas músicas do cantor, como Billie Jean, Bad e Smooth Criminal, em versões competentes no 16-bit da SEGA. Em um período onde os mascotes representavam uma grande parcela da popularidade de um sistema, a SEGA estava em busca de um ícone. E quem mais famoso do que Mario da Nintendo poderia estrelar um jogo da SEGA? Claro que apenas Mickey Mouse, personagem conhecido mundialmente, assumiu essa responsabilidade nos anos iniciais do Mega Drive, em um acordo com a Disney, que disponibilizou ótimos títulos para os donos do 16-bits. O primeiro a chegar foi Castle of Illusion, uma aventura de plataforma maravilhosa, trilha sonora imersiva que dificilmente se esquece ao escutá-la. Os sprites são caprichados, exibindo um nível de detalhamento dos personagens e cenários soberbos. Cada fase é composta por muitos elementos em tela, entregando uma jornada com dificuldade na medida, divertido para todas as idades. Castle of Illusion é um daqueles jogos inesquecíveis da variada biblioteca do Mega Drive. Ainda naquele ano, notícias interessantes chegavam do Japão. No final da década de 80, as fabricantes de consoles enxergavam o uso do CD-ROM como o próximo passo da indústria. E havia muitos motivos para isso. Os cartuchos padrão eram caros de se produzir, e limitados para o desenvolvimento. O CD, por outro lado, tinha maior capacidade de armazenamento, uma qualidade de áudio cristalina e um custo de produção menor. A SEGA buscava, desde a concepção do Mega Drive, uma direção para nos anos seguintes ao seu lançamento, reduzir seus custos de produção, aumentando os lucros da companhia e estendendo o tempo de vida útil do aparelho, algo crucial para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema 16-bits. Por isso, incluía uma porta extra na lateral do console. Quando o momento chegasse, a SEGA estaria pronta. Este momento surgiu com a NEC, lançando em dezembro de 88 o módulo leitor de CD-ROM para o seu PC Engine, chamado de CD-ROM System. Os avanços obtidos eram notáveis. Trilha sonora cantada, cinemáticas estilo anime e gráficos mais coloridos. As possibilidades seriam proveitosas, e naquele momento, as principais produtoras visavam um periférico leitor de CD para os seus sistemas base. A SEGA não perdeu tempo, antes pensando em utilizar um módulo de leitor de disquetes como revelado em 86. Esta ideia foi descartada, em prol de um sistema que auxiliaria o Mega Drive, trazendo a experiência do CD-ROM ao sistema doméstico. As primeiras informações surgiam na imprensa naquele ano de 90. Ainda não havia especificações, data de lançamento ou jogos, mas já animava os usuários do console da SEGA. Apenas no Japão, a SEGA lançava o Mega Modem, acessório que permitia conectar o Mega Drive à internet, aproveitando o serviço MegaNet. Pagando uma taxa pela assinatura, era possível baixar jogos e participar de partidas online, contra jogadores dentro do território japonês. Chegava novembro de 1990, um ano de mercado na América. Vocês lembram das ordens de Hayao Nakayama ao recém-contratado Michael Katz, que era vender um milhão de unidades e ter 50% do mercado? Então, o Mega Drive não vendeu um milhão de unidades, como esperado pelo chefão da SEGA em 1990. 500 mil aparelhos foram comercializados. Não eram números ruins, longe disso, mas não teve jeito. Hayao Nakayama demitiu o Michael Katz do cargo de presidente da SEGA da América. O cargo estava vago, mas um nome seria buscado pessoalmente pelo Nakayama, virando uma importante página na história do Mega Drive. Sendo necessário completar os objetivos com o Mega Drive, Hayao Nakayama tinha o nome certo para isso. O executivo americano Tom Kalinsk, experiente no ramo, anteriormente havia trabalhado na fabricante de brinquedos Mattel, sendo o responsável por reviver as marcas Hot Wheels e Barbie, em declínio há alguns anos no mercado de brinquedos, e ainda fazer a Mattel fechar o caixa obtendo lucros substanciais. Algo que há muito tempo não acontecia na companhia. O chefão da SEGA sabia desta façanha de Kalinsk, por isso se empenhou tanto para trazer o executivo para o seu lado, mas para isso deveria convencer Kalinsk. O cara estava de férias com a família no Havaí, quando Hayao Nakayama em pessoa apareceu de surpresa, iniciando as conversas, oferecendo o cargo para presidir o braço americano da empresa. A princípio, Tom Kalinsk não se empolgou muito, mas foi convencido a voar naquele momento para o Japão e conhecer a tecnologia 16-bit que os engenheiros da SEGA desenvolveram. Impressionado com a demonstração do hardware do aparelho, Kalinsk aceitou a oferta, se tornando o presidente da SEGA da América em novembro de 1990, iniciando uma carreira que levaria a marca Mega Drive a posições nunca imaginadas pela SEGA, pelo menos não tão rápidas. Assumindo como a principal desenvolvedora de jogos para o seu sistema, a SEGA iria suprir o console com o melhor dos arcades da companhia. Afterburner 2 foi lançado em março de 1990, apresentando animações incríveis, jogabilidade precisa, gráficos estonteantes, demonstrando o poder inicial do sistema. O título tentou, e conseguiu, fazer uma competente recriação de sua versão para os fliperamas. Pilotando um caça F-14 Tomcat, em frenéticos combates aéreos, podemos escutar músicas agitadas em muitas missões que certamente vai prender o jogador do início ao fim. O estupendo arcade de Fórmula 1 chegou em uma conversão belíssima ao Mega Drive. Super Monaco GP trazia uma simulação até então inédita em sistemas caseiros. A forma de guiar o carro, as técnicas necessárias para não derrapar, peças adequadas para cada momento de uma corrida e malandragens para ganhar posições, proporcionam uma experiência de jogo única. Uma profundidade que mantinha os olhares atentos na tela, que por sinal, exibem gráficos detalhados. É de impressionar a quantidade de cores saltando nos cenários, somada a uma jogabilidade sólida e extremamente divertida. Para esta versão doméstica, a SEGA incluiu um modo campeonato, simulando uma temporada inteira de Fórmula 1. Escolhendo sua equipe, gerenciando seu carro, conquistando pontos, até se tornar o grande campeão da temporada. Todas estas características transformavam este jogo da SEGA em um dos melhores títulos de corrida já feito nos videogames. Sequência da mais famosa série de RPG da SEGA, Phantasy Star 3, se diferencia dos títulos anteriores, que estavam enraizados em elementos de ficção científica. Desta vez, a SEGA criou um jogo mais parecido com as produções do gênero que saíam na época, com uma temática medieval, mesclando com elementos de fantasia. Os gráficos tiveram uma sensível melhora. O sistema de jogo permanece intacto, apenas uma mudança que agregou novidade ao jogo. Um sistema de escolhas, onde a partir de quem escolher para casar, nossa geração vai ser passada adiante. E dependendo de suas decisões, poderemos adquirir habilidades únicas, ramificações no enredo e até quatro finais disponíveis para descobrir. Quando foi lançado no Brasil, a Tectoy manteve a tradição, traduzindo o jogo inteiro para o público entender todos os detalhes desta grandiosa aventura que nos aguardava. Uma das maiores dificuldades da SEGA era conseguir atrair novas produtoras para o seu plantel, muito por conta dos contratos de exclusividade exigidos pela Nintendo no desenvolvimento para os seus sistemas. A SEGA conseguiu superar esta barreira, conseguindo a licença para desenvolver ela mesma alguns jogos de outras empresas terceirizadas, ligadas ao rígido contrato com a Big N. Strider foi um arcade lançado pela Capcom, e reprogramado pela SEGA para o Mega Drive de forma primorosa. O personagem desfere golpes ágeis, podemos encontrar itens de upgrades, além do desafio ser acentuado. Muitos inimigos surgem na tela ao mesmo tempo, exigindo um pensamento rápido na hora dos combates. Os gráficos são o que tinha de melhor o Mega Drive em 1990, não deixando nada a desejar a sua versão dos fliperamas. Strider é um dos melhores títulos de ação disponíveis no 16-bits. Confirmado o sucesso que o Master System estava obtendo em território nacional, a Tectoy começou a vislumbrar a distribuição do atual sistema da SEGA no Brasil. Mas não seria simples esta tarefa. Alguns percalços tiveram que ser superados. A SEGA do Japão estava animada com o interesse da Tectoy, até porque o mercado brasileiro foi um dos poucos, mais importante, polo onde o Master System foi próspero. Então seria natural manter a parceria com a empresa brasileira, que estava trabalhando nas preparações para a chegada dos 16-bits no nosso país. Com o Mega Drive, havia algumas questões para resolver sobre o hardware do aparelho nacional. O sistema de vídeo japonês era o NTSC-J. Enquanto no Brasil funcionava o PAL-M, essa transcondificação já era feita no Master System. Mas no novo console, o custo seria maior. Precisando a Tectoy enviar seus engenheiros ao Japão, para apresentar um circuito de adaptação de vídeo, que sairia diretamente das fábricas da SEGA para o envio ao Brasil. Convencendo a SEGA do Japão a arcar com esses custos extras indesperados, a Tectoy enfrentou outro empecilho. A fonte de alimentação japonesa funcionava com 100 volts, enquanto no Brasil o padrão era 110-220. Foi necessário a Tectoy fabricar localmente uma fonte para cobrir este requisito, vindo com uma chave seletora de voltagem. Após esses ajustes, a Tectoy entraria em uma etapa de modernização e ampliação de sua fábrica em Manaus, que naquele ano de 90 já fabricava produtos para o Master System. Mas o Mega Drive exigia um investimento maior. Depois de muitas idas e vindas dos técnicos japoneses, a produção nacional estava aprovada pela SEGA. O interessante é que a Tectoy nacionalizou grande parte da produção no Mega Drive, como por exemplo, a placa de circuito. Esta placa agregava todos os componentes principais, como chips, resistores, capacitores, entre outros, vindos diretamente do Japão. Os cartuchos do Mega Drive também eram fabricados em sua maioria no Brasil. Placa, componentes, carcaça de plástico, caixa do jogo e labels. Apenas as runs onde eram gravados os jogos viriam diretamente da SEGA da América, onde eram soldados na fábrica da Tectoy em Manaus. Uma situação que ocorria no mercado nacional chamava a atenção da Tectoy. Naquele ano de 1990, não era difícil encontrar o Mega Drive modelo japonês no país. O console chegava aos brasileiros, vindos do Paraguai, por meio de contrabando, onde os vendedores distribuíam aparelho para lojas, locadores e varejistas de todo o Brasil. Antes mesmo da distribuidora oficial da SEGA lançar o aparelho nacional, contando ainda com um preço bastante convidativo. Este problema preocupou bastante a Tectoy, que estava correndo o perigo de perder participação no mercado para os produtos contrabandeados. Este fato fez a empresa atuar junto do poder público, que fazia fiscalizações em diversos locais. , visando coibir a entrada e comercialização não apenas do sistema Mega Drive, mas também de seus jogos e acessórios contrabandeados em território nacional. Este motivo fez a Tectoy correr contra o tempo para apressar o lançamento do 16-bits por aqui. Outra atitude tomada pela empresa foi a adoção do padrão americano para os cartuchos, fazendo o jogo encaixar apenas no modelo do console produzido pela Tectoy. Sabendo que havia milhares de jogos padrão japonês circulando no país via mercado paralelo, desta forma, a Tectoy visava obrigar o usuário a adquirir jogos e acessórios originais, para um funcionamento 100% no console nacional. Com todos os detalhes definidos, produção esquematizada e preservando o mercado para a chegada de seu produto oficial, estava na hora da Tectoy preparar o tão aguardado lançamento do Mega Drive no Brasil. Estava chegando a hora, e o final de novembro de 1990 seria histórico para os videogames no Brasil. A Tectoy lançou o Mega Drive em um pacote, incluindo dois controles e o cartucho Altered Beast na faixa. A caixa atraiu os olhares dos compradores, na cor escura e quadriculada, exibindo uma criatura metamorfa na frente do pacote. Era o cartão de visitas do novo sistema 16-bits da SEGA. A Tectoy inicialmente disponibilizou nas lojas uma linha de 10 títulos, agradando a todos os gostos, todos localizados com caixa e manuais em português. Junto ao sistema, a empresa também colocava nas lojas o adaptador Powerbase Converter, acessório para jogar os cartuchos do Master System, já que havia uma grande base instalada de usuários desse console no Brasil. Além de iniciar uma forte campanha de marketing em todas as publicações sobre videogames da época, criando propagandas inesquecíveis. Foi inaugurado o serviço Mega Club, onde o comprador do Mega Drive enviava um formulário de cadastro preenchido à Tectoy, que enviava a cada dois meses gratuitamente um jornal contendo dicas, informações, promoções exclusivas, agenda de lançamento e muito mais. Com o Mega Club, a Tectoy mantinha a comunidade ativa e fidelizada, serviço muito interessante proporcionado pela empresa. Realmente dá bastante saudade lembrar desta fase na indústria de videogames brasileira. Partindo de 1990, as coisas para a SEGA começavam a melhorar, e uma bela lista de jogos foram lançados naquele ano. Conheço alguns dos destaques. O ano de 1991 seria fantástico para o Mega Drive, e também para a SEGA como um todo. Uma safra incrível de jogos estaria chegando ao console. Novos periféricos nas prateleiras, e algo inédito até aquele momento na indústria. A SEGA encerraria 91 na liderança do mercado de videogames. Vamos conhecer os detalhes desse histórico momento para a empresa, que lutava com afinco desde 83, quando lançou o SG-1000 para disputar com o Famicom da Nintendo, provando ter perseverança, criatividade, fazendo investimentos pontuais e um espírito inovador. Finalmente chegaria a glória com seu sistema 16-bits. Nos seis primeiros meses de 91, muita coisa aconteceu que mexeria com a indústria. A SEGA estava se preparando para contra-atacar o impacto do anúncio da Nintendo em relação ao seu sistema 16-bits, o Super Nintendo. Esperado para chegar aos Estados Unidos no dia 23 de agosto de 91. Lançado primeiramente no Japão em novembro de 90, a Nintendo logo conseguiu um sucesso de vendas a arrebatador, superando a SEGA por lá. Era de se esperar que na América a situação se repetisse. Mas a história seria outra no ocidente. E a SEGA tinha munição suficiente para encarar a Nintendo de frente e o que de melhor tinha sua grande rival. Quer conhecer a história completa do Super Nintendo? Na feira de eletrônicos americana, o Intercess 1991, a SEGA revelava seu principal jogo para o ano. E que a partir daqui, seria o carro-chefe do Mega Drive. Sonic the Hedgehog foi demonstrado de forma jogável na feira, surpreendendo pela quantidade de cores que eram exibidos na tela, velocidade e detalhes dos cenários. Esta questão técnica era algo crucial para a promoção de seus produtos naquela geração. Porque o Super Nintendo tinha uma capacidade de gerar 256 cores e 128 sprites simultaneamente na tela, enquanto o Mega Drive 64 cores e 80 sprites na tela. O console da Nintendo também levava vantagem no tamanho dos sprites, que podiam ter 64 por 64 pixels, enquanto o Mega Drive exibia até 32 por 32 pixels. Esse foi um daqueles exemplos de que não importa o poder que você tem em mãos, se não vai conseguir utilizá-los da melhor forma. Sonic iria provar que o Mega Drive não deixaria nada a desejar a seus usuários. Se comparado com os jogos do 16-bits da Nintendo. No Japão, no auge da popularidade dos computadores pessoais no país, a SEGA firmou parceria com a IBM na produção de um híbrido entre um PC comum e o Mega Drive. Conhecido como Tera Drive, o objetivo da SEGA era aproveitar este momento dos PCs entre o público japonês, para atrair alguma atenção ao sistema 16-bits. O Tera Drive vinha com um monitor, teclado, mouse e um controle de três botões, além da entrada para cartuchos. No fim, vendeu pouco, ficando restrito ao território japonês. Além dessas novidades, a SEGA apresentaria ao seu público uma linha de títulos excelentes, firmando a base do Mega Drive e aumentando a oferta de produções variadas em sua biblioteca de jogos. Com versão para o Mega Drive de um título originalmente dos arcades da SEGA, Alien Storm trouxe ação frenética, belos cenários, jogabilidade variada, incluindo plataforma 2D, tiro em primeira pessoa, até fases em que seguimos no estilo Shimup. Os gráficos chamam a atenção pela criatividade característica da SEGA desses tempos, onde podemos coletar diversos itens, armamentos e encarar muitos alienígenas para erradicar ao longo da aventura. Trazendo uma proposta na pegada de jogo artístico, a SEGA apresentou Art Alive, jogo em que temos à disposição alguns desenhos para colorir, usando ferramentas para desenhar à mão livre ou utilizando modelos prontos incluídos no pacote, dos clássicos heróis da SEGA, um interessante software educacional voltado para o público infantil. Estrelado por um dos heróis mais estranhos e carismáticos da SEGA, The Cap Attack é uma ação em plataforma cheio de variação. O protagonista tem acesso a power-ups que aumentam seus poderes, aumentando o alcance do ataque, maior velocidade, invencibilidade, além de saltos mais altos. Esta diversidade na jogabilidade é um dos pontos fortes do título, onde devemos percorrer inúmeras fases atrás de itens específicos, responsáveis por remontar as ilhas que compõem o arquipélago onde se passa a aventura. Os cenários são vívidos, exibindo detalhes competentes nos padrões do Mega Drive. Estas muitas possibilidades de jogo prendem o jogador, nesta inusitada aventura no 16-bits. Simpática aventura multicolorida produzida pela Namco, Marvel Land é um típico plataforma em 2D, encaramos diversos inimigos pela frente, podendo coletar alguns power-ups e itens variados, explorando o parque temático conhecido como Marvel Land. O interessante é que cada chefe de fase é possível derrotá-lo por um jeito diferente, dando um certo fator estratégico ao jogo. Produzido pela Electronic Arts, Road Rash iniciou no Mega Drive uma das franquias mais conhecidas dos videogames. Vamos disputando corridas ilegais por toda a Califórnia, permitido até socos e armamentos nos combates contra outros pilotos. Vamos encarando pela frente alguns obstáculos durante a corrida, como animais na pista, trânsito pesado e policiais implacáveis, que não vão relaxar enquanto não prender os corredores. Ao fim de cada corrida, podemos ganhar dinheiro, onde é possível adquirir motos melhores. Um grande clássico exclusivo para o Mega Drive. Título de RPG com visão em primeira pessoa, Shining the Darkness, apresenta ótimos gráficos. O estilo é baseado em desenho animado, podemos conversar, adquirir itens, equipar nossos personagens e visitar cidades. O combate acontece por turnos, clássico dos jogos do tipo, seguindo por um enredo cheio de detalhes. A produção da Climax proporciona horas de aventura, em um dos melhores RPGs da SEGA no Mega Drive. Até que Toy lançou este jogo no Brasil, totalmente traduzido para o nosso idioma. Um trabalho impecável para os fãs de um bom RPG. Estrela máxima da SEGA até hoje, e símbolo do Mega Drive, Sonic chegou em junho de 91 para revolucionar a indústria para sempre. O objetivo era ter um mascote à altura do Mario da Nintendo, e neste quesito a equipe do Sonic Team obteve êxito absoluto. Aquela história do Mega Drive ser inferior em relação ao Super Nintendo, por conta do console da Nintendo ter mais cores, e exibir jogos com gráficos mais bonitos, vão por água abaixo nesta produção da SEGA. O jogo apresenta alguns dos visuais mais incríveis do Mega Drive até aquele momento. As 18 fases disponíveis trazem uma profundidade e detalhes no fundo contagiantes. Cada estágio é variado, exibindo muitos elementos na tela. Simultaneamente aos movimentos do jogador, não afetando em nada a velocidade ou percepção durante as jogadas, a SEGA conseguiu apresentar uma aventura extremamente veloz. Se aproveitando da maior capacidade de processamento do Mega Drive, dificilmente ou quase nunca, acontece quedas de frames, deixando a jogabilidade fluida durante todo o jogo. A trilha sonora traz composições difíceis de esquecer, se encaixando perfeitamente à proposta dos estágios. Percorremos as fases coletando diversos itens, ou de proteção para Sonic, ou de upgrades temporários. E ao final de cada fase, coletando 50 argolas pelo caminho, temos acesso a fases de bônus. Com um visual diferente e ambientes rotativos, era a prova que o 16-bits podia sim criar gráficos tão belos quanto sua rival. Sonic the Red Rock obteve um sucesso avassalador quando foi lançado. Milhões de unidades foram rendidas. Amparada por uma intensa campanha de marketing, a SEGA conseguiu alavancar as vendas do Mega Drive no mundo inteiro. O personagem reinaria soberano como a principal estrela da SEGA por muitos anos, não apenas na área dos jogos, mas em produtos relacionados, como quadrinhos, desenhos animados, brinquedos e muito mais. Finalmente, o momento para o qual a SEGA se preparava todo este tempo chegava. O Super Nintendo foi lançado na América em agosto, seguido de uma forte campanha de marketing, em um pacote incluindo dois controles e o cartucho do Super Mario World, custando 200 dólares. A Nintendo trazia novidades, como a revelação que estava desenvolvendo seu periférico leitor de CD, com previsão de chegada para 1992. Esta abertura na indústria, para uso da mídia CD-ROM estava ficando interessante. Junto à movimentação nos bastidores das principais produtoras do planeta, agitavam o mercado dos videogames no início dos anos 90. Aproveitando sua base instalada e os quase dois anos de vantagem para o Super Nintendo na América, a SEGA estava em situação favorável naquele momento. Sonic foi um estondoso sucesso, superando um milhão de unidades vendidas mundialmente, motivando a SEGA a uma atitude ousada. O presidente da SEGA da América, Tom Kalinske, pensava em ofuscar o lançamento do Super Nintendo. A estratégia era certeira. A SEGA tinha o console 16-bits mais vendido do país, com a melhor e mais variada linha de títulos de qualidade, além do jogo do ano, Sonic the Hedgehog. Por isso, preparou um pacote do Mega Drive, incluso o cartucho do Sonic, por um valor de 150 dólares. Ou seja, 50 dólares a menos que sua rival. Essa proposta funcionou de forma sublime. O Mega Drive teve uma guinada em vendas, terminando o ano de 91 na liderança do mercado de consoles 16-bits, uma façanha inédita, que certamente foi emblemática para a SEGA. Confirmando a decisão acertada da SEGA do Japão de priorizar um sistema voltado para o público ocidental, mostrando a força que o Mega Drive tinha, especialmente na América. Estima-se que a empresa dominava em 91 55% do mercado de consoles 16-bits, enquanto a Nintendo 45%. Iniciava aqui a maior batalha entre consoles rivais da história dos videogames. Retornando após um estrondoso sucesso nos arcades e na geração 8-bits, a Tecnos preparou Double Dragon 2. O jogo não traz tantas novidades em sua jogabilidade. Temos apenas o uso de um botão, soco ou chute dependendo onde o personagem se encontra na tela. Os cenários fazem uso do poder do 16-bits, mostrando mais detalhes dos irmãos Billy e Jimmy Lee. Partindo em sua empreitada contra a gangue Black Dragon, em quatro fases disponíveis, podendo ser concluídas com a ajuda de um amigo. Aventura protagonizada por Annette, o jogo segue um esquema de plataforma em 2D. Nosso ataque principal é um boomerang, com Annette lançando algumas magias. O jogo tem belos gráficos, no padrão anime que caracterizou a equipe Wolf Team, time que produziu vários jogos exclusivos para a SEGA na geração 16-bits, trazendo charmosas cinemáticas entre as fases, contando a história de seus jogos. Seqüência de um grande título dos arcades, Golden Axe 2, foi desenhado exclusivamente para aproveitar as funcionalidades do Mega Drive. O trio de guerreiros retornam. Em fases cheias de perigo, enfrentaremos inúmeros inimigos pela frente. Podemos usar o ataque próprio de cada personagem ou utilizar as magias, que nesta versão, podem ter a potência do golpe controlado, ajudando a economizar seu estoque de magias. Grande produção da SEGA para o console, imperdível para os fãs de jogos de ação. Descompromissado título de corridas para os arcades, teve sua versão para os 16-bits. Outrun segue a estrutura base. A bordo de um belíssimo conversível, vamos dirigindo em pista única, mas com várias ramificações, onde temos um determinado tempo para completar os trajetos. O bacana é que podemos escolher as músicas do rádio, para curtir nos cenários paradisíacos de Outrun. Um dos gêneros mais populares tanto dos arcades quanto dos sistemas domésticos, era o Briga de Rua. O gênero atraía a atenção dos jogadores pelo seu estilo frenético, desafiante e a opção de atravessar as duras jornadas no modo cooperativo. Sua principal rival na geração tinha uma versão do jogo do momento neste estilo, Final Fight, produzido pela Capcom, lançado exclusivamente para o Super Nintendo. E como a SEGA estava naquele empecilho da questão de contrato com as parceiras da Nintendo, ela mesma teve que trabalhar duro para criar algo único para o seu público, neste tipo de jogo que crescia cada vez mais no início dos anos 90. Streets of Rage nasceu para ser um concorrente direto de Final Fight. A SEGA estudou minuciosamente os pontos negativos e positivos de seu rival, trabalhando em cima disso, para desenvolver um dos melhores bearing ups dos videogames. Logo no início, nos impressionamos pela qualidade do sistema sonoro do título, criada pelo compositor Yuzu Koshiro. Os cenários são extremamente detalhados para os padrões do 16-bits. As cores são vivas, as localidades dos estágios são variadas, indo desde uma rua infestada de gangues até ambientes industriais e praias à luz do luar. Na jogabilidade é que reside algumas das maiores mudanças nas produções do tipo. São cerca de 40 golpes e combinações possíveis para utilizar, além de pedir a ajuda do carro de polícia para dar aquela limpada na área. Streets of Rage é uma experiência única e inesquecível. Títulos de qualidade exemplar disponíveis na biblioteca de exclusivos do 16-bits da SEGA. No mês de dezembro de 91, foi lançado, no Japão, o Mega CD. O aparelho tinha o objetivo de proporcionar mais poder ao Mega Drive, sanando algumas eficiências sentidas quando o 16-bit chegou em 89. A SEGA imaginava um upgrade para o Mega Drive desde o seu lançamento, quando disponibilizou a porta extra na lateral do console para esta função, onde o periférico seria acoplado. O hardware do SEGA CD foi idealizado para alocar produções maiores. Um cartucho comum do Mega Drive tinha de 8 a 16 megabits até 91, enquanto o CD ocupava 640 megabits. Com isso, a SEGA esperava novas funcionalidades que viriam com o uso desta tecnologia, como músicas arranjadas, dublagens para os jogos, filmes em full motion vídeo ou cinemáticas animadas. A equipe de engenharia da SEGA teve a missão de desenvolver um aparelho mais versátil que seu modelo base. Por isso, incluiu um processador extra, o Motorola 68000, idêntico ao do Mega Drive, mas operando a 12,5 MHz contra os 7,6 MHz do console padrão, auxiliando o processamento central do 16-bits como um coprocessador. Como uma das principais características do uso do CD, a SEGA incluiu um chip gerador de som, para som digital, suportado por duas entradas RCA atrás do console, gerando som estéreo de ótima qualidade. Na parte gráfica, o SEGA CD veio potencializado por um processador OASIC capaz de exibir de 128 até 256 cores diferentes, enquanto o Mega Drive aguentava 64 cores. Esse processador permitiu efeitos, que foram muito alardeados pela concorrência, como redimensionar ou girar os sprites. Estava disponível uma memória RAM de 6 Mbps, possibilitando o uso variado desta função, como gravar dados de configurações de sistema, tabelas de pontuações e salvar o progresso dos jogos. A SEGA disponibilizou um cartucho de 1 Mbps de RAM extra, vendida separadamente. Apenas dois títulos estavam disponíveis no dia do lançamento do Mega CD, trazendo algumas das principais propostas do aparelho. Raven Nova, jogo bidimensional desenvolvido pela Micronet, funciona como um simples título de ação, em fases mesclando lutas mano a mano entre mecas. Não há diferenças gráficas para os jogos padrão do Mega Drive, mas no Mega CD, a trilha sonora aproveita o uso da mídia, apresentando composições de qualidade. No 16-bits base, Raven Nova foi lançado em cartucho nos Estados Unidos, apenas com diferenças na parte sonora. Desenvolvido pelo woke team, Soul Diz é um shimup envolvente para os fãs do estilo. Vamos adentrando ferozes batalhas espaciais em estágios com progressão lateral. Adquirindo power-ups, podemos melhorar nossa artilharia principal. Os gráficos são bons para os jogos do gênero, mostrando uma bela abertura com cenas dubladas e encerramento. Nos Estados Unidos, a SEGA lançou o Soul Diz em um cartucho comum, sem trazer as melhorias do CD, como dublagem e sistema sonoro caprichado. Conheçam mais alguns destaques lançados em 92 para o Mega Drive. No ano anterior, a SEGA conseguiu o inimaginável, superar a Nintendo na América, onde foi a líder por anos seguidos, disponibilizando um hardware melhor estruturado, uma boa linha de softwares e promoções que mantinham o Mega Drive competitivo na batalha dos 16-bits. No Japão, a sina da empresa continuava. O Mega Drive não deslanchava. A dura disputa contra o Super Famicom e o PC Engine fazia a SEGA retroceder cada vez mais, e o lançamento do Mega CD por lá não melhorou a situação da SEGA no país. Estima-se que no ano de 92, foram vendidos no Japão mais de 3 milhões e meio de Super Famicons, e 1 milhão e 100 mil PC Engines, e apenas 400 mil unidades de Mega Drive. Esta diferença anual no mercado japonês começaria, a partir de 92, influenciar também em outros territórios, como o da América do Norte e o Europeu, onde a SEGA mantinha o Mega Drive praticamente empatado com o Super Nintendo. Mas algumas novidades de sua principal concorrente e decisões equivocadas da SEGA mudariam este panorama. Assuntos que serão abordados mais à frente. Em 1992, a empresa tinha como objetivos manter suporte ao seu novo periférico de CD, continuar agregando jogos de qualidade ao Mega Drive e preparar a chegada do SEGA CD nos Estados Unidos, programado para outubro daquele ano. Mesmo em um cenário desfavorável, a SEGA lançou alguns títulos interessantes que ficaram restritos ao território japonês durante todo o seu suporte ao Mega Drive. Alguns deles que chegaram em 92 ao console seriam um RPG de ação criado pela própria SEGA, Doge ou King Colossus, gênero extremamente popular e importante para qualquer sistema no Japão. Baseada em um mangá de mesmo nome no Japão, esta aventura de plataforma em cenários multicoloridos foi desenvolvida pela Game Freak, que mais tarde ficaria conhecida por trabalhar na franquia Pokémon da Nintendo. Produção no estilo Shinmup, Glee Lancer apresenta o padrão nos jogos do gênero, com a opção de escolha de armamentos variados, fases frenéticas e um desafio até ameno em relação a outros jogos do tipo. Simpática aventura com visão vista de cima, vamos seguindo a cenários cheios de detalhes e cores vivas, controlando uma feiticeira que tem acesso a ataques baseados em projéteis e o uso de magias. No Mega Drive, continuaram saindo jogos excelentes, satisfazendo os hábitos usuários do 16-bits da SEGA. Pela japonesa Game Arts, importante parceira da SEGA durante toda a geração 16-bits, chegou a Lysia Dragoon, consistindo em um dos jogos mais completos para a plataforma. A produção segue uma jornada bidimensional, onde o foco está na ação, unidas a elementos de exploração, onde vamos encontrar power-ups para a protagonista Lysia e também evoluir nossos parceiros, que auxiliam nas diferentes fases. Que neste trabalho da Game Arts, proporcionam cenários ricos em detalhes e cores. Efeitos especiais foram incluídos nos fundos, em algumas etapas do jogo, dando uma noção de profundidade em comum no 16-bits. Realmente muito belo. Como charme nesta produção, estão incluídos cenas estilo anime, contando mais detalhes sobre o enredo ao qual estamos inseridos. Unindo todas essas características e sua trilha sonora envolvente, a Lysia Dragoon entregam um título caprichado, facilmente na lista dos melhores jogos de ação e aventura da biblioteca do Mega Drive. Sem dúvidas, um dos jogos mais adultos a aportar no console da SEGA. Shakan é uma aventura 2D em cenários sombrios. Iremos aprender técnicas extras, adquirir itens, enfrentando inimigos diversos, em um alto nível de dificuldade encontrado no título. Não vai ser moleza superar os obstáculos. Já que não existem, continue resolvidas. Perdeu a primeira, já era, volta no início. Esta alta dose de desafio soma seu ótimo enredo do jogo, em um dos melhores jogos do 16-bits. Inspirado no sucesso dos cinemas de mesmo nome, Batman Returns traz 5 estágios no padrão de plataforma em 2D. As fases exibem um detalhamento bacana, a jogabilidade se manteve precisa e, pelo caminho, como não poderia faltar, vamos usar vários apetrechos do herói em sua cruzada contra o crime em Gotham City. Esse é um dos jogos mais inventivos e variados do Mega Drive. Kid Chameleon é composto por mais de 100 fases, o que aumenta muito a experiência com o título. Trazendo um esquema clássico de plataforma, vamos seguindo pelas fases, adquirindo poderes específicos, através de máscaras encontradas espalhadas pelas fases, cada uma delas responsável por superar algum desafio. Os gráficos são vibrantes, exibindo uma grande gama de cores e detalhes de fundo. A jogabilidade segue firme, sem maiores complicações, enfrentando inimigos, coletando itens e baseada nas diferenças entre os poderes das máscaras, que vão mudar a forma de atacar. Mencionando também que vai ser dureza terminar Kid Chameleon. O jogo é bastante longo, com um desafio alto, mas no geral, suas qualidades transformam se aventurar nesta produção da SEGA em algo prazeroso. E se conseguir finalizar, traz um sentimento de dever cumprido sem igual nos títulos disponíveis para o Mega Drive. Quando a Nintendo lançou Zelda para o Super Nintendo em 92, os videogames se abriram para grandiosos mapas exploráveis. Ação na medida, muitos itens para coletar e quebra-cabeças para solucionar. A SEGA não poderia deixar barato, criando para seus usuários Land Stalker. Seguindo a mesma linha de jogabilidade, a produção traz uma aventura isométrica, em ricos cenários 2D. As cores são vivas, os detalhes de cada localidade nos transportam para dentro do jogo. Somos apresentados a Nigel, um caçador de tesouros, atrás das maiores riquezas deste mundo, ao lado da fada Friday. Os dois vão explorar calabouços cheios de armadilhas, cavernas, cidades, florestas, entre muitos outros locais. A diversidade de Land Stalker é o que chama a atenção. Se diferenciando da obra da Nintendo, neste jogo, a SEGA empregou uma história mais madura, os sprites dos personagens são maiores e o sistema sonoro é agradável de se ouvir. Land Stalker é a melhor representação do estilo aventura ação RPG, que se pode encontrar no Mega Drive. A SEGA colocou nas lojas a Bazooka Menacer, compatível com o Mega Drive e também utilizado em alguns jogos do SEGA CD. O acessório é acoplado ao console pela entrada de joystick, lançado em um pacote, contendo um cartucho com seis jogos desenhados para aproveitar as funcionalidades da Menacer. O jogo disponibiliza seis tipos de minigames diferentes. A jogabilidade é simples e sem complicações, responsável por demonstrar as capacidades da bazooka. O Menacer teve apenas oito títulos compatíveis em toda sua vida útil. O mais famoso deles foi T2, The Arcade Game, baseado no sucesso de ficção científica O Exterminador do Futuro. Em 92, a SEGA iria repaginar sua campanha de marketing, a bem-sucedida Genesis 2 What Nintendon't. Responsável por crescer a popularidade do Mega Drive nos Estados Unidos, sairia de cena, substituída pela Welcome to the Next Level, Bem-Vindo ao Próximo Nível, ou Bem-Vindo à Próxima Fase, na adaptação feita pela Tectoy no Brasil. A campanha focava mais na atitude dos adolescentes radicais, na promoção de tecnologia Full Motion Video que chegava junto com o SEGA CD, e na divulgação dos próximos títulos a serem lançados no sistema. Foi nesta iniciativa de marketing que nasceu o famoso termo Blast Processing, que por muito tempo foi um mistério para o público. Mas o que seria o Blast Processing no Mega Drive? O termo foi criado por Scott Bales, na época, consultor técnico da SEGA da América, que ao ser indagado pela equipe de relações públicas da empresa sobre algum diferencial técnico do console em relação ao seu concorrente, Scott Bales durante suas explicações disse Blast, já que o Mega Drive tinha uma velocidade de processamento mais rápido. Então surgiu o termo Blast Processing, aparecendo em comerciais comparando o Super Nintendo a veículos de baixa velocidade, e o Mega Drive como um carro de corrida altamente veloz. Como curiosidade, a Tectoy no Brasil promovia sua campanha própria, intitulada SEGA SEGA. As propagandas inundavam as TVs brasileiras, além de estampar material promocional em revistas impressas. O SEGA SEGA foi usado para divulgar os produtos SEGA no país, como o Mega Drive e o SEGA CD, criado exclusivamente para o público brasileiro. Amparado pela nova campanha de marketing, o SEGA CD americano foi lançado no dia 15 de outubro de 92, chegando às lojas em um pacote contendo 3 jogos. A Tectoy lançou o SEGA CD no Brasil no final do ano de 93, mas o modelo redesenhado pela SEGA, trazendo contornos arredondados, menor e com tampa ao invés de gaveta, se encaixando na versão compacta do Mega Drive. A Tectoy disponibilizou 7 jogos em seu lançamento, todos naquele padrão de qualidade máximo da empresa, com caixa e manuais em português. A biblioteca do SEGA CD começava a engrossar. Neste ano de 92, vários títulos estavam disponíveis para o aparelho. Mais uma produção do prolífero Wolf Team no sistema da SEGA chegava a Hold Avenger, título apresentando uma das principais características do SEGA CD, os jogos em full motion vídeo. Mas nesta produção, um filme animado estilo anime. Hold Avenger segue por perseguições em alta velocidade e cenários cheios de perigo. Temos que pressionar o botão no momento certo para conseguir evitar as consequências, desviar ou acelerar o carro. A trilha sonora é o ponto forte da produção, em especial o tema de abertura, inesquecível. Hold Avenger não é simples, sendo necessário voltar várias vezes até decifrar todas as indicações na tela. O desafio é alto, mas recompensador. Considerado por muitos o melhor RPG do SEGA CD e um dos melhores já criados para os videogames, a Game Arts novamente provou sua excelência, lançando Lunar The Silver Star Story, exclusivamente para o periférico da SEGA. O jogo em si não traz mudanças ou evoluções ao gênero RPG, muito aquecido naquele período, mas os complementos incluídos agregando a obra proporcionam uma experiência de jogo única aos fãs do estilo. Aproveitando as funcionalidades do CD-ROM, estão inseridas cinemáticas em anime de ótima qualidade, mesmo que em tela menor. Contando com diálogos dublados, aprofundando o elo do enredo com o jogador. Enredo este que se mostra magistral. Sua trilha sonora é de um esmero impressionante. O sistema de batalha é o típico combate por turnos. Os gráficos são coloridos e os sprites dos personagens são menores, ocasionando uma sensação de amplitude ao jogo. Lunar no SEGA CD fez um bom uso do hardware do sistema. Opção de gala aos fãs de RPG no SEGA CD. O jogo segue o esquema em full motion vídeo, utilizando atores reais em atuações contestáveis. Night Trap funciona com o jogador acessando várias câmeras de segurança, onde devemos proteger várias garotas que estão em uma mansão. Na vigilância constante, algumas situações vão ocorrer. Neste momento, devemos acionar armadilhas pelos cômodos, evitando ameaças em potencial para as garotas. Como curiosidade, por conta de sua temática adulta, Night Trap causou polêmica entre os políticos americanos na época de seu lançamento, levando o assunto dos jogos violentos ao senado americano. O problema exposto era cenas com atores reais em situações de violência contra as mulheres, acusando o jogo de estimular agressão real, não cartunesca. O resultado das audiências foi o recolhimento de cópias no mercado pela SEGA e uma nova remessa de Night Trap censurando as partes apontadas pelos sensores, além da criação do órgão regulador chamado ESRB em 1994. A SEGA estava a todo vapor em 92. O SEGA CD estava disponível na América do Norte, reforço de vários jogos para o periférico, estreia da nova campanha de marketing, mas a verdadeira estrela do show anual da SEGA teria o seu palco no Mega Drive padrão. A empresa preparava tudo para o maior lançamento de um produto SEGA desde que foi criada. Estava nascendo um fenômeno, intitulado Sonic 2, consolidando o mascote como principal ícone da SEGA daquele período. A cara do Mega Drive, responsável por ajudar a vender muitos consoles mundialmente. Em uma campanha de lançamento mundial, chamada pela SEGA de Sonic Tuesday, brincadeira pelo fato do cartucho ser disponibilizado em uma terça-feira, dia 24 de novembro de 92, a empresa promoveu seu título mais esperado do ano, investindo mais de 10 milhões de dólares em publicidade, retornando o esforço com o jogo mais vendido do final de 92. Foi uma loucura. Para se ter uma ideia do impacto que Sonic 2 teve no Mega Drive, saiba que apenas nos Estados Unidos, o jogo vendeu em um dia 600 mil unidades, totalizando mais de 2 milhões de cartuchos na América. Na Europa, a SEGA comercializou 1 milhão e 700 mil cópias de Sonic 2, encerrando o ano de 92, com algo em torno de 5 milhões de cartuchos vendidos mundialmente. Foi um fenômeno inimaginável para a SEGA, mas nada seria conseguido sem a qualidade absurda embutida na produção. O jogo manteve sua estrutura original vista no primeiro jogo, trazendo algumas novidades, como a estreia do parceiro de Sonic, a Raposa Tails, um modo para dois jogadores, a inclusão do movimento Spin Dash e, o melhor de tudo, o Super Sonic, poder adquirido ao se coletar todas as esmeraldas do caos. A principal característica do Sonic, a velocidade, estava otimamente representada em cenários desenhados para se aproveitar as correrias do herói. Loopings, obstáculos, pontes, quedas, entre outros, entregavam fases cheias de possibilidades. Os fundos simulavam uma profundidade encantadora. Cada estágio era rico em detalhes e dezenas de cores simultâneas. Pelo menos até 1992, não havia nenhum título mais bonito que Sonic 2 na biblioteca do 16-bits. Um estrondoso sucesso no Mega Drive. Até hoje, um dos melhores jogos produzidos de todos os tempos. Finalizando o ótimo ano de 1992 para a SEGA, vamos conhecer mais alguns jogos lançados neste ano para o Mega Drive e o SEGA CD. Finalizando o ótimo ano de 1992 para a SEGA CD. Nesta primeira parte da história do Mega Drive, conhecemos os principais detalhes desde sua concepção em 86, passando pelo seu morno lançamento no Japão em 88, sua consagração no mercado americano, onde pela primeira vez, a toda poderosa Nintendo conheceu um adversário à altura, sem esquecer do importante lançamento do console no Brasil pela Tectoy. A SEGA começava a fincar o seu nome na indústria dos videogames, e não iria parar de surpreender o seu público, como a chegada do periférico SEGA CD, apresentando novas tecnologias na produção de jogos e a estreia avassaladora de Sonic, o maior herói da SEGA, se tornando um ícone mundial e referência em bons títulos. Aos poucos, o Mega Drive iria encorpando sua biblioteca de jogos, variando entre muitos gêneros de qualidade e exemplar. Na futura parte 2 deste documentário, vamos abordar do ano de 93 em diante. A liderança do mercado 16-bits, a chegada do periférico 32X, os clássicos lançados para o Mega Drive e muito mais detalhes deste console emblemático criado pela SEGA. Então não marque bobeira, acione o sininho para receber a notificação da segunda parte deste vídeo. Finalizamos aqui mais um documentário produzido no canal, e preciso te lembrar, gostou do conteúdo? Então inscreva-se e curta o vídeo, isto vai nos ajudar a crescer na plataforma, apresentando o meu trabalho para mais pessoas. Conheça também a trajetória do Super Nintendo, grande rival do Mega Drive na geração 16-bits. Temos um documentário completo aqui no canal, o card vai estar fixado na descrição do vídeo. Considere contribuir com a manutenção do nosso canal, seja assinante do grupo de membros e tenha acesso a benefícios exclusivos, ou pelo Pix do canal, fixado na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, e nos vemos na continuação da história do Mega Drive. Até o próximo vídeo!